Aí está, autoriza o starter, partida para o grande prêmio Governador do Estado, Handicap de Tordilhos, Eluracan não teve boa partida, Joel Ed é o primeiro a se apresentar, vai tirando um pescoço de vantagem para Butri correndo na segunda posição, terceiro colocado é o Entre Amigos em quarto, Dash for Money, quinto BitBoy, sexta colocação para âmbito, passar a placa dos últimos 1.200 metros, Joel Ed e Butri emparelhados, cabeça com cabeça, três corpos em terceiro, número dois de Entre Amigos, uma paleta em quarto, número de Dash for Money, quinta colocação, vai melhorando o âmbito, apenas mil para o espelho e seguem intercalando na primeira colocação o três de Joel Ed e o sete de Butri, já próximo a eles o favorito Dash for Money, vai passando entre os dois e vai tomando a ponta o Dash for Money, já vai tirando uma cabeça, um pescoço de vantagem para Joel Ed, uma paleta o Butri, a meio corpo lá por fora, o Entre Amigos, quinta colocação é do âmbito, o sexto vai melhorando o BitBoy e evolui da retaguarda o Eluracan, forçando agora a quinta colocação, 600 metros para o disco, o ponteiro é Dash for Money, uma paleta de vantagem lá por fora, Entre Amigos, vai botando do lado, vai tomando a ponta, vai tirando uma cabeça para Dash for Money, há uma paleta entre eles a Butri, mais próximo corre o Eluracan, melhor da retaguarda para o Roguel, depois sobra o Joel Ed, contorna a curva e entram pela reta final, Dash for Money pelo lado de dentro, o ponteiro é meio de pista Butri e bem aberto o Jerminho Banco, entre amigos, na ponta Dash for Money, vem para cima dele ou entre amigos, os dois passam a brigar, o ponteiro é o Dash for Money, pegado pelo Wilson Santos, vem para cima dele ou entre amigos, Eluracan ganha terreno bem aberto, e o âmbito lá por dentro vai se apresentando, 150 para o espelho, Dash for Money, entre amigos, e brigam os dois, por dentro Dash for Money, por fora entre amigos, e Eluracan vão abaixo, na ponta Dash for Money, ainda tem vantagem, insiste, entre amigos, cruzam a faixa final, terceira colocação, para Eluracan, e quarto âmbito, vitória para Dash for Money. Cruzando o disco em primeiro, Dash for Money, confirmando o seu favoritismo, no grande prêmio governador do estado, um corpo de vantagem para o entre amigos, número dois, três, em terceiro finalizou o oito de Eluracan, que deu vantagem na partida, no complemento da quadrifeta, número cinco, de âmbito. Quinta posição para a Beat Boy, número quatro, e o outro.